Estamos chegando com muito Kamen Rider, mas muito Kamen Rider mesmo. Tem o Kamen Rider Gids, os Riders da Sato e o vindouro Black Sun. Também falamos de Dom Brothers. E eu já disse que falamos de Kamen Rider. O Tocu Agora começa agora. E é mais um Tocu Agora chegando para mais uma semana falando de muito Kamen Rider. Boa noite, Ju e Kuroda. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão bem-vindos. E o Outramin continuou esquecido no churrasco. Eu estava vendo, inclusive, as tumes dos nossos últimos programas. É só Kamen Rider, Kamen Rider, Kamen Rider e Kamen Rider. É verdade. É verdade. Sabe a hora que eu me liguei? Na hora que eu estava publicando no Spotify o último áudio. Falei, nossa, mas só saiu coisa de Kamen Rider. Aí eu fui olhar e falei, meu Deus. Eu falei, Nara. Para o nosso público que nos assiste e nos ouve, você tem que botar uns clickbaits na capa. É o assunto do momento. Falamos de Kamen Rider porque é o assunto do momento. Mas, se der uma olhada nas redes sociais, o assunto que mais tem repercussão sempre é Kamen Rider aqui no Brasil. Então, gostem ou não, os fãs de Senta e Ultra, a preferência do brasileiro é Kamen Rider. É isso aí. A preferência do brasileiro. Como é que era? A musiquinha tinha? Mas vamos começar com os comentários, então. Temos comentários variados aí. E eu já vou puxar o primeiro aqui, que é o do Marcos José, que parece que também é fã das antigas. Porque vejam o que ele diz aqui, né? Boa noite. Curto muito o conteúdo de vocês. Ainda não assisti tanto conteúdo fora da manchete. Mas não perco a boa conversa de bar com muita informação. Obrigado pelos vídeos e podcasts de qualidade. Paz. Valeu, Marcos, que é o nosso padrinho lá do TocoCast. Muito obrigado por acompanhar a gente e nos ajudar neste movimento quase falido. Isso aí. Eu vou ler o próximo aqui. Eu vou ler o... Ih, cara, escolhi o maior. Agora que eu percebi. Mag... Do... Magdiel. Eu sempre caço os menores, me lasquei. Do Magdiel Matias, mais uma vez aqui, colaborando e interagindo conosco. Olá, meus amigos. Eu assisti o Kuga no canal da Tokusato e gostei. Ele é um pouco diferente devido à época e os efeitos especiais que são da época. É, cara, se você assistir Cyber Cops, que é uns 10 anos antes, é melhor ainda. Achei bacana e vou continuar assistindo aqui no YouTube para dar moral ao seu sassado. Assisti a Shin Godzilla, a Jink, graças à indicação de vocês. Eu gostei de assistir, foi excelente o entretenimento. Vou procurar as outras indicações e assistir. Já assisti também o TokuCast aqui no YouTube. Pretendo mergulhar mais no universo de Power Rangers. No mais, continue nessa força que eu estou acompanhando vocês e espalhando o Tokusato por aí. Mandem ver no candidato. Valeu. Valeu você, Magdiel, por curtir aqui nosso trabalho. Por sempre estar acompanhando nosso trabalho, viu, cara? E é isso, meu. A gente tem que dar moral para o seu sassado mesmo, porque... É, apesar de todas as críticas aí, apesar da gente não deixar passar nada e não passar pano, jamais. Mas o sassado é o único empresário aí que vem investindo nesse tipo de entretenimento aí que nós gostamos há muitos anos, né? É isso aí. E as nossas críticas sempre estão aqui, construtivas, buscando favorecer o gênero que nós gostamos, né? Mas a gente tem baixa audiência, a gente sabe que a Sato nem dá bola porque a gente fala. Então não interessa o quão boas sejam as nossas críticas construtivas. Nada vai mudar e os problemas vão ser sempre os mesmos que estão se repetindo há 30 anos, né? É verdade, merece. Falando em críticas, temos BB Oficial B. Dizia assim, eles deveriam colocar os episódios de Aguito depois de finalizar todos os 49 de Kuga. Espero que tragam os filmes de Kuga também. O pessoal que não conhece Caminharia do direito ficará confuso. Para o pessoal que vai ficar confuso, tem a gente aqui. Muito obrigado pelo seu comentário, por sinal, B. Um abraço, seja bem-vinde, que eu não sei se você é o A, então vou falar E, bem-vinde. E eles estão... Isso já acontece no canal de fora da Toei, né? O canal oficial da Toei no YouTube também são, geralmente, os dois primeiros episódios. É para dar um gosto porque disse o Sassá que no final do ano chega a sua plataforma com todos esses episódios. Então, vamos esperar aí no fim do ano aqui, faltar o quê? Dois meses para o fim do ano. Mas não pode demorar muito, não, Coroda? Porque olha só o último comentário aqui do Luiz Vitor. Ele diz aqui, ó. Assisti o Aguito há dois meses. Demoraram muito a lançar. Até vou ver daqui uns meses, mas ainda está muito recente para mim. Olha, o seu Sassá já perdeu uma audiência. Já perdeu uma pessoa, é verdade. Eu queria convidar o seu Sassá aqui, publicamente, para vir participar do nosso especial de Natal, que a gente vai fazer um quadro especial para ele, né, né? Mas, então, vamos falar daquele assunto que é sempre o assunto do momento, que é Don Brothers, como sempre. Tivemos mais um episódio bem interessante. É muito parecido com o outro, mas, ao mesmo tempo, também é diferente. Mas, vamos deixar, então, para o nosso Dani Tsuruji explicar a igualdade e a diferença. E daí nós já voltamos para falar mais de Don Brothers. Olha só. Previsão do tempo para Don Brothers. O episódio começa aí com ameaças do fim da frente fria, né? Trovadas e relâmpagos podem acontecer devido aos planos da Sonone, tá? Início de outono, sem sinal de chuva. Ótima, a noite ideal para soltar Hanabi aí. Momoi foi desafiado por Sonone, né? Ele tem aquela cara de feliz dele, mal sabe, né? Diro parece a cidade de São Paulo. Às vezes o sol aparece, mas vai embora. A diferença é que a gente quer que o sol fique, tá? Fez a prova de resistências, mas não passou. Então, é assim, ó. Diro, para chegar próximo ao poder de Momoi, ele terá que acabar com essa coisa de mulheres de areia, tá? O sol permanece no interior. Vou cantar. Ever, forever and ever you'll be. Quem é esse Demis Russos da Fazenda, né? Será um ser frustrado querendo ser um kakurenger? A frustração faz o monstro se despertar. E aí, ele mostra que é aquele bestial. Não é cinco da tarde, mas Sonone e Sonossá tomam um chá de cadeira aí e ainda levam um bolo do Momoi. É a mesma coisa que aconteceu no episódio 27. Acontece que, nesse episódio, Momoi ignorou o desafio de Sonoi. No episódio 27. E agora ignora os dois também, pois é a hora de trabalho dele. Os dois foram ajudar, mesmo assim, para adiantar o trampo, como Sonoi fez a mesma coisa. No episódio 27 tinha uma chatonilda. Agora tem um chatonildo. Agora, na luta, é a hora da luta. O clima esquenta. O Demis Russos é um bestial, como eu falei, se achando o aventureiro. Mas, ao invés de se transformar em bullkanger, ele vai se transformar num monstro, tá? A luta começa na caverna e vai terminar lá na pedreira. E para tudo, porque aí começa o matsuri de Sonoi. Sonoi volta. Em cerimônia, ele se transforma. Ele coloca a sua armadura, né? Mil vezes Baromoa. Os antagonistas querem a cabeça de Momoi a qualquer custo, né? Mas Sonoi está disposto a derrotá-lo, Momoi. O dia permanece ensolarado no episódio, durante a luta, mas pode vir raios devido aí o gatai de Domura Samê, que se transforma no Black Oni Taedin. O Domura Samê se transforma aí num robô e volta a tela bonita do robô que parece game. Volta a tela do robô. E dessa vez é robô contra robô, tá? Mais brinquedos para coleção, tá? O episódio acaba aí com a luta de Sonoi com Momoi, mas dessa vez é Sonoi que o derrota. Tchikai, Tchikai, Zenkai já na cafeteria, o Winnie vai cortar cabelo, Sonoi domina tudo. Meninos, até semana que vem. Olha só, para quem não acompanha, nós estamos sempre conversando aí no grupo do Tocu agora, aqui de toda a nossa equipe, né? De 200 pessoas, é que vocês só veem 4 aqui na frente das câmeras, né? Tem outros 196 atrás das câmeras. Mas acho que o Dani foi o primeiro a assistir o episódio, ele falou, nossa, é uma reprise. Mas é uma reprise diferente, como ele mostrou aí, né? Eu acho que isso foi o legal, porque a gente consegue estabelecer vários paralelos com o episódio em, no primeira vez em que o Momoi Taro enfrentou o Sonoi, só que agora é tudo meio igual, mas ao contrário, né? É, cara, eu gostei pra caramba porque foi meio que um remake do melhor episódio até então. Então fizeram um outro episódio muito bom. Sacou? E a gente falou uma coisa que aconteceu na semana passada, de que um monstro saía do corpo de uma pessoa e ia pra outro, e hoje acontece algo inédito que foi dois monstros num mesmo corpo. E, pra alegria de todos e felicidade geral da nação, o Ninja Mala lá, aparentemente... Voltou, né, cara? É a terceira vez já, né? É a terceira vez que ele volta. É a terceira vez que ele volta. Só que não tocou agora já. É, mas só que dessa vez parece que não volta mais, porque o Sonoi deu cabo no cara. Não, mas sabe o que eu acho que ia ser surpreendente? Uma série pra criança, que absurdo. Eu acho que ia ser surpreendente se o grande vilão do final da história fosse esse cara, pra que ninguém dá nada pra ele, e ele volta lá no último capítulo super poderoso e vai precisar reunir o universo inteiro pra enfrentá-lo. Aí eu acho que surpreenderia. Agora o Sonoi voltou muito louco, né, cara? Após a energia do Momotaro, né? Sim. Voltou muito louco e voltou bom pra caceta, né? Eu achei meio esquisito o lance do Momotaro perder meio que, entre aspas, pra ele mesmo ali, né? A única pessoa que consegue derrotar o Momotaro é ele mesmo. Faz sentido, então. Até porque, pensando por esse lado, vejam que quando o Diro, no início do episódio, desafiou ali o Momotaro, perdeu. E daí foi conversar com o pai do Momotaro, querendo saber como ele consegue... Por que que o Momotaro é tão forte? E a resposta é... Porque ele é o Momotaro. E já deu a dica do que vai acontecer com o Diro pra ir parar com essa síndrome de Ruth e Raquel, que o Diro já não aguenta mais. E será que vai acontecer igual com os Go Wings? Vai ser meio a meio agora? Depois? Pois é. Uma boa pergunta. Vai ficar lá dourado e prateado? Assim, a gente já sabia que o Monstro era do Bolquêndia, né? O pessoal aqui dos comentários já tinha cantado essa bola pra gente, que ia ser Bolquêndia, era o próximo monstro, e tava fácil, né? Pela... Como ele se transforma e o símbolo aqui do lado da cabeça dele, né? Sim, até quando ele foi virar o monstro ali no final do episódio, ele faz um start-up igualzinho a transformação dos Bolquêndia, então não deixou dúvidas aí. Eu acho que vai... Esse cara ainda talvez retorne, né? Eu acho que não, acho que já foi. Bye-bye, so long e... E o negócio continua, talvez, no próximo episódio, pelo preview ali, né? É, porque vai entrar a forma nova, né? Porque mesmo com tudo isso, as coisas que foram contadas por pessoas bestiais e tal, não são coisas novas, a não ser a parte da... de se você derrotar o bestial lá, a pessoa que o bestial copiou morre também, não é? Uma parada assim que a... Os gatos, né? Que a Ruth fala, a Ruth... Se você mata o cara que tá lá de bestial, o corpo dele, que tá o hospedeiro, também morre. E são os bestial gato que tão causando, né? Não são os pinguins e nem os... Nem a garça lá. As garças, né? São os gatos. E de resto é isso, cara. Assim, apesar que o episódio anterior tenha sido muito bom, o negócio fica legal quando focam no Momotaro ou focam na Unisister, né? Não adianta, né, cara? É quando são os melhores episódios aí, né, cara? E teve o robô do Murasami que eu achei que ia todo mundo se juntar com ele no lugar do Momotaro. E no fim, não. Ele faz todos. Achei meio bizarro, mas... É, eu também acho que isso ficou meio estranho, porque como que uma pessoa faz cinco pra se juntarem, né? Que a tua ideia ia ter combinado melhor de alguma coisa e influenciasse os quatro Dawn Brothers pro Dark Side ali, pro lado obscuro da força, pra formarem o robô com ele. É, porque... Acho que eu, novamente, acho que a minha única crítica que tem sido igual nessas últimas semanas a Dawn Brothers é que o robô só aparece pra cumprir tabela e vender brinquedos. Se você cortar fora da história, não faz diferença. E dessa vez... Pra mim tá ótimo assim. Pra mim tá ótimo assim. O CG, gastaram o CG do mês. O estoque do CG do mês. Pela primeira vez, 100% da luta do robô foi CG. Do começo ao fim. Não teve físico, robô físico. Pô, então. Aí gastaram. E o episódio começou de novo com aquela história do... O ápice, de repente... Ah, e agora vamos mostrar como chegamos aqui. Já tô ficando cansado disso, mas tô adorando Dawn Brothers. Ah, tá bom demais. Tá muito divertido assistir isso aí, cara. Tá muito divertido. Um dos melhores centrais aí, pra quem não tá assistindo. Vale a pena acompanhar. Sigam aí com Dawn Brothers. Vamos seguir analisando aqui. E como eu tinha prometido no programa anterior, as eleições continuam agora, no segundo turno. E o nosso quadro de eleição tá de volta. Roda a vinheta primeiro. Porque agora o candidato é segundo turno, está se estabelecendo alianças e tudo mais. E temos que informar aqui no programa. Vamos ver então agora quem é o novo aliado do candidato. Olha só. Parece-me que ele não é solidário aos nossos ideais. Há alguma possibilidade dele se voltar contra nós, Barão Kajiyama? Não há perigo. Logo, daremos um fim a esse problema. Você possui algum plano novo. Quero que nos esclareça quem ele é. Acontece que, dependendo da resposta, não poderemos considerar a possibilidade de aceitá-la como nosso aliado. Estamos construindo a nossa arma mais poderosa. Eu o selecionei. E o treinei até aqui. Quando obtivermos esses resultados experimentais, a gigantesca arma cristal estará pronta. Eu conto com o sucesso de vocês. Só aí, voltamos. Depois do ministério dos candidatos, né, 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 Né? Foca em mim. Não vou votar no Lucifer, né, cara? No Gigamax. Só o Gigamax vai salvar a gente aí. Caramba. Vamos seguir. Semana que vem temos mais detalhes aí das eleições e vamos seguir agora falando de Kamenheider, porque também está fazendo sucesso e agradando o público. O Kamenheider Gitz. E é a pergunta que a gente sempre faz pro Gil. Já começou a acompanhar o Gitz ou ainda não? Não. Só me atualizando no Dome Brothers. Se vocês me dão licença, depois eu já volto. Tá bom. Inclusive, Narese, vou mandar pra você. Vou contar aqui pra galera que meu filho, ele acha que decorou a abertura do TocoCast. Adelino Narese. Nossa, não. Por favor, não. Aí ele manda... A gente coloca um monte de frase, né? Sim. E ele não decorou as frases. Então ele fala assim, TocoCast? O miserável é um gênio. Ele acha que essa é a frase que tem lá. Bom, boa discussão, já volto. Vamos lá. Vamos falar de Gitz. Narese, eu estou com medo. Vou te falar do quê? Tudo me faz crer, por enquanto, de acordo com as revistas, né? No próximo episódio, já chega a roupa nova, né? A roupa do Tycoon, a roupa ninja. E nada da Nagô. E eu estou levando, tudo leva a crer que eu acho que Nagô, nossa gatinha, vai rodar, hein, Narese? Olha só. É, e como eu tinha comentado com você, a história está andando rápido. O chefão está chegando aí. Como eles estão fazendo episódios em três, né? Ou seja, esse universo vai ser fechado nas próximas duas, três semanas. A menos que aconteça alguma coisa aí. Então, vai ter um novo... Quem vai ganhar? Será que o Ace vai ganhar novamente? Será que o Buffo agora vai levar o universo e conseguir mudar alguma coisa aí? Porque tivemos mais um detalhe agora, né? Do passado dele. É isso. Outros gramatos ali que deram cabo do amigo dele quando ele ainda nem sabia nada sobre o jogo, né? Na verdade, o que eu entendi é que são outros Kamen Riders ali que não aparecem na série. Até agora, porque deu pra perceber que era um elefante. Então, eu acho que era um Kamen Rider mesmo. Eram dois Riders dando conta do antigo Buffa. E é por isso que o atual Buffa agora é revoltado com todos. E aí a gente viu qual é o desejo dele se ele ganha o Desiree Grand Prix, que é acabar com todos os Riders. Acabar com todos os Riders. Que desejo destrutivo dele, hein? Ih, mas ele surpreendeu nesse episódio porque ele apunhalou o cara lá do cassino, né? O bandido que tinha desviado o dinheiro do cassino, o carneiro. Ele apunhalou o cara pelas costas. E vimos um detalhe ainda. O que acontece com as pessoas? Eu tava achando que, tipo, ah, as pessoas morreram. Não, elas têm a memória apagada e voltam pra sua vida normal. Você ser desqualificado como Rider, não significa que você tá morto. Nerece, mas foi uma outra... Na verdade, é uma coisa nova. Quando o antigo... Quando o panda, né? Quando o panda morre, ele é morto pelos diamantes lá, ele morreu, aparentemente. O Merry foi desqualificado. Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Então, se você morre nesse mundo, você pode até voltar depois, talvez. Porque... Só que o Merry foi desqualificado. Então, eu acho que talvez o dele seja uma exclamação, um asterisco nessa história. E talvez ele se volte a ser o croupier safado e tudo mais. Eu tinha uma outra ideia sobre ele. Eu achei que ele ia ser mais o engraçadão, o brother, do que fosse um pilantra, assim. No começo, eu tinha mais esperança com ele. Pela primeira vez, pelo menos, parece que, pelo preview, vamos ter um monstro, além dos soldadinhos, né? Vamos ter um monstro, que eles estão chamando aí do chefão, que vai aparecer no próximo episódio. E o que vai acontecer é um mistério, porque até onde a gente conhece da história, parece que está chegando no final de mais um mundo. Daqui para frente, sei lá, né? Eu não consigo imaginar o Gits daqui a dez episódios. Não, não dá. A gente já chutou algumas coisas e tal, mas talvez isso hoje que é por isso que está chamando tanta atenção. E tudo leva a crer que vai acabar uma rodada. Então, tudo pode acontecer. Aí talvez isso seja legal. A gente já sabe o que vai acontecer no próximo, e daí tem uma ideia. E pelo que a gente vê das scans, tal, de revistas, então é isso. Semana que vem chega o novo Belt, que é o do Tycoon. Logo vai chegar nele finalmente, porque ele não usou ainda, coitado. Não consegue usar o Booster do mesmo jeito. Chega na mão dele e já some. Acho uma sacanagem com ele isso, mas logo ele vai ter o Belt dele. Vamos ver o que vai rolar. E acho que esse é um dos pontos positivos do Gits. Se a gente não consegue imaginar o que acontece daqui a dez episódios, esse aí está funcionando, ou seja, vai surpreender. Porque é muito chato aquela história quando você pensa, ah, acho que vai acontecer isso, e acontece. Daí você pensa, ah, talvez vai por esse caminho. E vai. Eu não quero estar certo em adivinhar a história. Eu quero estar errado. Eu quero ser surpreendido. É, no caso de Gits, Dom Brothers eu fiquei feliz nas minhas suposições, mas Gits faz sentido mesmo. Está certo. Então a gente vai continuar acompanhando o Gits. Está no começo ainda. Se você não está assistindo, vai lá assistir o Kamen Rider Gits, porque vale a pena. Muito bom. E o assunto Kamen Rider continua, porque agora, enquanto os riders estão sendo lançados lá no canal da Sato no YouTube, a gente vai, além de falar do rider que é lançado no nosso especial de sábado, vamos ver os números, como está sendo a recepção, a audiência do público, por outra. É isso aí. Então mais uma semana de séries novas no canal do Tocosato. O canal do Seu Nelson ainda continua, naquela faixa dos 3.900... 3.000... 3.000... 3.000... Não. 3.900.000 inscritos. Kuga não mudou muita coisa de uma semana para a outra. Então está lá os números do Kuga. Ah, Guiton foi um pouco mais fraco. Episódio 1. 4.100... 4.100... Quase 4.200 visualizações. Episódio número 2. 2.600, mais ou menos. 2.700 visualizações. Já está mais fraco. Já deu. A Guiton já não é aí o favorito muito da galera, não. Ou o Seu Sassá não está investindo muito em divulgar esse. Falta uma melhor divulgação da Sato, lógico, claro. Sim. Mas às vezes eu vejo as pessoas comentando aí sobre o Aguiton, eu acho que ele é meio injustiçado. muita gente que não assistiu a série nem assiste por causa de certos comentários que às vezes eu não entendo. Eu acho que são comentários de pessoas que não viram a série justamente que depõem contra ela. Não estou dizendo que é a melhor coisa que já assistiu. Mas é o que mais tem nesse fando, cara. É comentário sobre coisa que não viram, cara. É que nem... Por exemplo, outra... Um Sentai que levou tempo para eu assistir. Eu assisti só uns 10 anos atrás. E eu ouvia muita gente falando mal. É uma porcaria, é isso, é aquilo. É Five-Man. Quando eu assisti, Five-Man é excelente. Não é uma quinta maravilha do universo. Mas é bom. Não é uma série ruim. Então eu acho que não caia nessa história. É que a gente vive num fando, galera. Muito control C, control V de comentário ali, entendeu? E continuando na história de Kamen Rider, teve um outro detalhe. Então está chegando a data de estreia do Kamen Rider Black Sun, né? A estreia mundial pela Amazon Prime Video. Tivemos um trailer agora completo. Acho que além desse não vai ter, né? Agora é só aguardar a estreia. Acho que esse já é o último. E trouxe muitos pequenos detalhes de para onde essa história aponta, né? Que parece que vai se passar. Começa lá no passado, depois é presente. Não sei se vai intercalar ao longo dos episódios ou vai ser uma única passagem de tempo. Mas, diferente do que a gente viu, por exemplo, na série lá dos anos 80, o Kotaro e o Lobo Rico não vão ser transformados na maioridade, né? Eles vão sofrer a cirurgia quando criança ainda, né? Que é mais doloroso. Exatamente. Gostei do trailer. Várias coisas, vários detalhes. Os personagens principais, assim, dos vilões aparecendo. nas formas humanas e monstros. Achei legal. O pessoal só tem que tomar cuidado porque está escrito na descrição que terá uma legenda em português. Mas a gente ainda não tem a certeza de que vai bater o martelo que vai vir pra cá, pra Amazon, né? Até onde eu saiba. É, a gente tem que torcer pra ser igual, por exemplo, o Orbe. O Orbe agora tá com legenda em português agora. E a gente vê português. Mas você percebe nitidamente que é um português meio que direto americano, sei lá. Eu não acho que quem tenha passado a tradução lá, não. Eu vou checar a Amazons depois também. Porque o Orbe eu fui surpreendido com ter tido a legenda em português porque da outra vez que eu tinha tentado assistir de novo tava com legenda em inglês na Amazon. Eu vou ler o Amazon depois e conto pra vocês. E tem que ver também se não é português de Portugal. Estava só a palavra português. Ah, mas aí não pega nada. Não, não, não pega. Mas eu digo, o fato de estar a palavra português não quer dizer que venha para o Brasil. Pode ir pra Portugal, pode ir pra outros lugares. Pra África, onde tem vários países que falam português. Então, a gente não sabe. Vai te observar agora a minha tristurmação. Pronto. Sim. Meu reichinho. Que não seja o dublador do Vedita de Portugal. Um abraço pra ele. Oropa, meu buico. Muito bem, muito bem. Então, a gente continua de olho em Kamen Rider. Kamen Rider acho que vai ser assunto até o final do ano ainda, né? Vamos mudar de Tocu agora pra Kamen Rider agora o nome do nosso programa. o povo vai odiar a gente aqui. Kamen Rider agora tá de volta um quadro que não aparecia há muito tempo que é o... Decker. Fala o nome do quadro. Como é que é? Decker. Quase isso. Mas é o... É o Aconte... Não, é o Aconteceu virou manchete. Virou manchete. Virou manchete. Aconteceu virou manchete. E é isso aí. Então, amanhã... Amanhã você está assistindo Tocu agora no dia que ele foi lançado na sexta-feira dia 14 de outubro de 2022 no dia 15, dia 16 de São Paulo na Fapcom Vila Mariana Ave Fênix Geek Show evento idealizado pelo Leonardo Camilo dublador pelo nome do evento na Ave Fênix o dublador do Icky de Fênix e de muitos e muitos personagens. O Leo Camilo dublou até já de Jesus, velho. James Bond, já fez de tudo. E vai ser um evento muito bacana. É claro que vai ter muita coisa de dublagem mas também vai ter muita coisa geek, muita coisa nerd, muita coisa de cultura oriental. Obviamente, nós estaremos lá com o nosso espaçozinho lá de expolição, de exibição e com a nossa lojinha também. Lojinha. E com o Dani de camisa branca pra você... Vou levar três pistolinhas de água lá, dez reais. Aí deixa você ficar espirrando água pra bolhar a camisa do Dani assim, ó. A gente gosta. E foi um fato que eu até comentei com o Gil no nosso Tokusatsu Junior que é o primeiro evento nosso desse ano que a gente volta com a exibição. Não é só com a nossa exposição e a nossa lojinha. Agora a gente vai ter alguma... Vamos poder exibir algumas coisas de novo. Tô muito feliz em voltar com as exibições. Nós vamos entrar num portal e ir por lá no Japão. Como é que a gente exibe um Shin Ultraman? É verdade. Quem sabe, hein? A gente faz um... Pega aí um aviãozinho aí. Sucuba, São Paulo aí no final de semana. Passa o Shin Ultraman, quem sabe? Então você que é de São Paulo, região, aproveite aí essa sala de exibição que também está voltando. Além de todo aquele material fantástico que o Tokusatsu.com.br tem. E vamos para as notícias então do CTJ News. E depois colado aí o Dani que não está ainda de camiseta branca. Ele não está com a camiseta molhada. Mas quem sabe... Na tela. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. A série Power Rangers Dino Charge de 2015 agora também está disponível dublada no Globoplay, a plataforma de streaming do Grupo Globo. A temporada adapta o Super Sentai Curator de 2013. As duas dezenas de episódios de Dino Charge também podem ser vistas na HBO Max e no canal oficial no YouTube Power Rangers para Crianças. A Columbia anunciou o lançamento de um álbum especial para comemorar os 40 anos da franquia Metal Hero. Todas as músicas de abertura e encerramento das séries desde Gavan em 1982 até Robotac em 1998 foram remasterizadas e estarão disponíveis em dois CDs. O box que comemora os 40 anos dos Metal Heroes já está disponível para pré-venda. A Titan Comics divulgou três capas para o segundo volume da HQ do Kamen Rider Zero One. A primeira capa foi desenhada por Simone Razagoni. A segunda foi produzida por Elmer Damaso. E a terceira é uma imagem da própria Toei. O primeiro volume da HQ será lançado em 23 de novembro e o segundo volume terá o lançamento em 28 de dezembro. A versão para Kindle dos dois volumes já está em pré-venda na Amazon. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. E aí eu te pergunto, quantos crossovers o Gokaijer já fez? Nota aí, coloca aí seu comentário no YouTube, já coloca aí se você assistiu outros ou não, porque a gente já vai falar de outro crossover, né? E esse é o mais recente desse ano. Mal saiu, o mesão de bar já foi comentar, já foi para o bar comentar lá sobre esse filme. É Two Kaisers vs Gokaijer, né? Quem são Two Kaisers? Olha lá, assista esse filme, ou então ouve aí esse podcast, nosso TokuCast, Two Kaisers vs Gokaijer. Mesão de bar caprichou nesse podcast, nesse nosso TokuCast. Deixa seu comentário aí no YouTube e as suas cinco estrelas no Spotify. Minna aqui também. Seja padrinho TokuCast e concorra a brindes todo mês. Brindes legais, brindes de Tokusatsu. Muito importante isso para nós e para vocês. Meninos, até semana que vem. É isso aí, mais um CTJ News. Como eu sempre digo, a única parte informativa que realmente tem notícia e informação do nosso programa. A única parte com seriedade. É claro que para o Nares conseguir com seriedade nesse programa, não pode ter o Kuroda. E deu dano, né? Bom, vamos lá. E o próximo TokuCast, Nares, ele é Two Kaisers vs Gokaijer. Esse curta, né, cara? Esse filme, sei lá, meia hora. É super curtinho, se não me engano. 37 minutos. 37 minutos, né? O Two Kaisers vs Gokaijer. É divertido, é legal. É legal ver a interação dos óculos, por exemplo, com Marvels, né? Com o TokuKaijer. Eles não são todos que aparecem, inclusive. Mas vale a pena assistir para quem curte muito o Kairjer. E para quem curte o Two Kaisers também, lá no Zenkaijer, também. Eu acho que o TokuCast é melhor do que o filme, então vale a pena vocês... Ouvir o TokuCast número 151. Esse aqui, tranquilos, que está vindo coisa boa para o seu fim de ano. Tirando leite de pedra. É isso aí. Não, mas ficou bom. Vai ficar melhor ainda se você assistir e ouvir ao mesmo tempo. É só uma dúvida. Qual que é a duração desse TokuCast? 37 minutos. 37 minutos. A mesma duração do filme. Não passou mesmo. Então, inclusive, a dica. Vou dar a dica para quem está acompanhando a gente. Dá o play no filme e no TokuCast. E assiste o filme ouvindo o TokuCast. Olha que ideia fantástica. Quase um The Dark Side of the Moon versão TokuSatsu. É isso aí. Mas muito bom. É isso aí, galera. É isso aí. Fiquem espertos. A gente sempre vem falando aqui, né, cara? Tem ainda, ó... Nós temos ainda em outubro mais dois podcasts. Mais dois TokuCast. Acho que vai lançar ainda, né? Uns cinco de novembro. Acho que são cinco sábados, não são? Quatro sábados de novembro. Mais uns quatro de dezembro. Tem muita coisa boa aí já no forno. Porque nós temos TokuCast gravados aí até o fim do ano, praticamente. E vamos gravar boa parte do começo do ano que vem. Já da quarta temporada do TokuCast. Já gravaremos agora de forma antecipada. Então, amarece o Cor da Sábia, que tá bem, né, bem misturado, assim, bem eclético. TokuCast tá bem variado, bem variado. E vou aproveitar, então, já vamos encaminhar no final do programa. Porque o Gil, inclusive, tem agora três filmes pra assistir, quatro séries pra gravar os próximos TokuCasts, né? Então, ele tem que colocar o negócio... Por isso que ele ainda não tá acompanhando o Gil, porque pra adiantar esse monte de TokuCast aí, ele passa o dia inteiro grudado na TV, né? Pô, tá foda. Na verdade, eu passo a madrugada, porque eu nem durmo mais. Porque eu trabalho, faço, tenho que fazer e vou assistir coisa. Mas é sempre por uma boa causa, né? Pra gente continuar espalhando a palavra do TokuCast. E contamos com você aí do outro lado também pra espalhar a palavra do TokuCast. E agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana. Até lá. É isso aí. Tchau, gente. Já sabe, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite.